No centro da capital, a maioria ainda segue o decreto que obriga o uso da máscara, mesmo em ambientes abertos, como na rua. Eu acho que deve aguardar, porque está muito cedo ainda, né? Quanto mais você ter segurança, melhor. Eu não sou a favor de liberar totalmente, não. O William já vacinou contra a Covid-19 e acredita não ser mais necessário o uso da máscara em locais com ventilação. Aqui está ventando muito, não tem ninguém gripado, graças a Deus. Então, está tranquilo. Laiana também concorda que em alguns casos já é possível dispensar a proteção. Show, estádio, futebol, eu acho absurdo. Tudo depende ali do bom senso. Se é aberto, tem pouca gente, dá para liberar na sua opinião? Dá, com certeza. A liberação do uso da máscara em ambientes abertos divide a opinião não só da população em geral, mas também de especialistas da área da saúde. Alguns acreditam que com a queda no número de casos e mortes por Covid-19 provocada pelo avanço da vacinação, já é possível flexibilizar a proteção. Outros são mais cautelosos. Quando você percebe que existe ainda um rigor no controle, no subconsciente das pessoas, elas se mantêm em um estado de alerta em relação à doença. Quando ela começa a ver muitas pessoas ou muitos eventos acontecendo, ela vai entender que, olha, parece que acabou. Mas a realidade é que não acabou. A cidade do Rio de Janeiro e o Distrito Federal já liberaram o uso do acessório em ambientes abertos. Aqui em Goiás, ainda não há previsão para essa medida. Nesta quinta-feira, 28% dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 estão ocupados. Na enfermaria, esse número é de 10%. Até agora, 3 milhões de goianos já estão imunizados com as duas doses ou com a dose única, o que representa 47% da população vacinável. Para a superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, as medidas de segurança precisam continuar para que a pandemia chegue de fato ao fim. Mesmo com a melhora desses números, até que tenhamos um percentual maior da população vacinada, é necessário que os protocolos sejam mantidos. Principalmente o uso de máscara e, de preferência, se for local com mais pessoas, com aglomeração, que seja um local aberto e bem ventilado. O médico infectologista, Marcelo Rabarri, explica que a máscara deve deixar de ser usada, mas no tempo certo. Existem alguns estudos demonstrando que o nível de segurança seria em torno de 2 terços ou 3 quartos da população completamente vacinada. Agora, além de ter esse número, essa estabilização do número de internações durante os óbios precisa continuar acontecendo. Existe... 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 Obrigado.